Música Que carro é este perguntar, como nunca fui a viajar, eu bato ao carro do amor, logo respondeu o revisor, Eu entravam muitas passageiras, moças bem bonitas e solteiras, e logo a seguir noutra paragem, Entra uma moça na viagem, ao entrar a moça perguntou, que carro é este em que eu vou, Eu bato ao carro do amor, logo respondeu o revisor, Por essa moça me abaixonei, e o meu amor lhe dedicai, e logo a seguir noutra paragem, Eu, com essa moça me casar, que carro é este mais feliz, de quantos haviam a veres, Música Eu, com a casa do amor, logo respondeu o revisor, Eu, com a casa do amor, logo respondeu o revisor, Eu, com a casa do amor, logo respondeu o revisor, Eu, com a casa do amor, logo respondeu o revisor,